Vem aqui comigo, Ricardo Desiderio hoje vai falar com você que tá assim ó A Fernanda leva um sexólogo no programa, pra que que serve sexólogo? O que que ele faz? O que que ele atende? Como é que é uma sessão? Enfim, a gente vai tirar todas as dúvidas hoje. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Fer. Ricardo, quem é você? O que é um sexólogo, Ricardo? Fala aí pro povo. Pois é, né? As pessoas sempre me perguntam o que é um sexólogo, o que faz um sexólogo, né? É, às vezes eles brincam ainda que sexólogo é uma pessoa que só pensa em sexo, né? Nós passamos grande parte estudando, né? Porque o sexólogo, ele nada mais é do que um profissional que é um estudioso da sexualidade ou do sexo, né? Então, essa é a definição pra um sexólogo. E esse sexólogo, Fer, ele pode hoje atuar em diversas áreas, né? Primeiro porque não existe uma formação específica. Então, você não vai fazer uma graduação, como qualquer outra profissão, pra se tornar um sexólogo, né? É claro que existem áreas afins, áreas que você pode, talvez, se familiarizar e dentro dessa área de sexualidade, você acabar optando também por essa especialidade que é a sexologia, de um modo geral. Então, na verdade, é isso. Então, o sexólogo é uma pessoa que estuda, independente de várias temáticas, a sexualidade como modo geral, né? Então, no meu caso, né? Eu não sou... As pessoas acham muito que eu sou psicólogo, acham que eu sou médico. Não, eu não sou psicólogo, não sou médico. Então, o meu trabalho, ele é voltado pra aconselhamento. Então, eu sou sexólogo, mas por quê? Porque eu me especializei, eu sou pedagogo, mas eu me especializei nessa área, tanto mestrado, doutorado, e agora terminando o pós-doutorado, em sexualidade. Então, o que aconteceu? Eu acabei me dedicando a estudos da temática da sexualidade pra poder falar sobre esse assunto. Ou seja, ele não é só um doutor no assunto, gente. Ele é quase um pós-doctor. Quase. É muito chique. Tá faltando dias. Que bom. Ô, Rir, mas quem pode se tornar um sexólogo? Tá. Quem pode? Como eu disse, todas as áreas, hoje, qualquer profissional, é claro, que tem uma afinidade com a temática, pode ser um sexólogo. Então, por exemplo, um psicólogo pode ser sexólogo? Pode. Um psicólogo pode ser. Um médico pode? Pode. E nem sempre, Fer, é muito interessante a gente pensar que nem todos os profissionais da área de saúde, por exemplo, são sexólogos. Então, pra realmente se dedicar a essa área, ele precisa se dedicar a estudos nessa vertente da área sexual. Porque senão ele não é. Então, por isso, por exemplo, nós temos muitos psicólogos em Londrina. Só que sexólogo, a gente não tem. Olha só. Por quê? Porque nem sempre eles atuam nessa temática da sexualidade. Então, é claro que a psicologia, ela ajuda muito, né? Porque ela trabalha com a mente, com a psique, enfim. Ela vai entender muito essa questão. Com certeza. Ela tem. Só que nem todos os psicólogos, até na própria formação deles, eles não têm específico muito a questão da sexualidade. Entendi. Então, eles precisam se aprofundar. E o que o sexólogo pode ajudar na vida de uma pessoa, de um casal, enfim? Quando procurar um sexólogo, Ricardo? Tá. Eu procuro um sexólogo quando realmente eu percebo que a minha vida, principalmente a sexual, ela está comprometida. E essa vida sexual que vai refletir também nos meus comportamentos. Porque às vezes eu posso procurar um psicólogo. O psicólogo, ele vai me ajudar principalmente nas questões do meu relacionamento, que não anda bem, que não anda legal. Mas talvez se for algo muito específico da sexualidade, talvez o único que vai poder te ajudar com orientações é um sexólogo. É, porque senão nem existiria, né? Sim. Essa profissão de sexólogo, né? Inclusive, em São Paulo, é grande o número de psicólogos que não atendem, a não ser que não seja uma questão voltada para a área sexual. Então, lá é muito grande, né? E eu tenho amigos profissionais que só trabalham com essa vertente sexual. Então, a questão homem, a questão da disfunção sexual, as disfunções sexuais masculinas e femininas, todos eles buscam exatamente no sexólogo. Eu acho que isso vai de encontro com uma pergunta de uma telespectadora que nos mandou aqui, Ricardo. Ela diz o seguinte, tenho vergonha na hora do sexo. O que fazer? Devo procurar um sexólogo? Nesse caso, o sexólogo ajudaria ela? Ajudaria. Ajudaria porque ele tentaria investigar o porquê dessa dificuldade e dessa vergonha que ela sente na hora do sexo, né? O sexo, gente, é muito importante, aproveitando já essa pergunta, tem muitas pessoas que sentem vergonha na hora do sexo. Eu sempre falo assim, você precisa se soltar. Primeiro que tem que existir entrega na hora do sexo. Existiu entrega? Lembre-se que o sexo entre quatro paredes não é uma competição daquele que vai ganhar ou não, né? Então, isso por si só já poderia deixar você sem essa timidez. Não precisa, não vai ter nenhuma comparação, sabe? Você precisa se sentir bem. É claro que vai envolver a questão da autoestima, porque se a pessoa também não tem uma autoestima, o corpo pode atrapalhar bastante. E a gente já teve perguntas aqui de pessoas que não têm relação sexual por conta do corpo. Então, isso também, um psicólogo poderia ajudar bastante. Por quê? Porque ele ia lidar com essas questões emocionais. De repente, um trabalho conjunto aí, de um psicólogo juntamente com um sexólogo, né? Por exemplo, no meu caso, eu não tenho a parte clínica, porque eu não posso ter uma clínica por não ser da área ou psicólogo ou ser médico. Mas o meu trabalho é de aconselhamento, então isso eu posso fazer. Então, por isso que eu estou aqui no programa toda quinta-feira. Sempre aconselhando, né? É, no canal, enfim, nas redes sociais, porque daí é um aconselhamento. E toda vez, as pessoas sempre me procuram e falam assim, ah, mas você não vai poder diagnosticar? Não, não posso. Aí eu sempre encaminho para um especialista. Perfeito, Ricardo. Acho que deu para entender, né, gente, qual que é o trabalho de um sexólogo, que é importante, é o que eu falei, senão não existiria essa profissão aí, né? Sim, com certeza. É que aqui em Londrina, isso ainda não é o que você falou. Não tem? Não tem, não tem. Não tem sexólogo. É só o Ricardo Desiderio mesmo, né, Ri? Isso. Obrigada por você estar aqui sempre com a gente, viu? Eu que agradeço. Ó, semana que vem tem mais, né? Tem mais. Quinta-feira você está de volta. Isso. Na quinta-feira, não. Ah, não é na quinta-feira. Na verdade, eu venho em outro dia. Porque ele vai viajar, é verdade, acho que vai ser na terça, eu acho, né? Acompanhe o programa semana que vem para não perder o Ricardo Desiderio. Obrigada, viu, Ri? Eu que agradeço.